Apareceu ali uma mensagem da Ursula von der Leyen, é isso mesmo? A gente tem a líder, pronto, tá aí aparecendo, ó. O que é que eles estão falando? De todo o coração ao povo marroquino, face ao terrível terremoto que ceifou centenas de vidas na noite passada. Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas, com os feridos, a quem desejo uma rápida recuperação, e com os socorristas que estão fazendo um trabalho admirável. Tá aí a mensagem de Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Vamos em frente, ó, chanceler alemão Olaf Scholz escreveu também na rede social, essas notícias terríveis são notícias terríveis do Marrocos. Nessas horas difíceis, nossos pensamentos estão com as vítimas do terremoto devastado, fecha aspas. O presidente francês Emmanuel Macron também usou as redes sociais para oferecer ajuda ao país. Ele disse que, abre aspas, todos nos sentimos muito tristes depois do terrível terremoto que atingiu o Marrocos. A França está pronta para ajudar a fornecer alívio inicial. Importante essa mensagem, hein? Temos aí o presidente francês, deixando explícito que estão prontos para oferecer ajuda. Já mudamos a mensagem, tá aí, ó. Quem também se manifestou sobre a tragédia foi o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Mood. Ele que está recebendo o encontro do G20, né? A gente falou agora há pouco com o Américo Martins. Ele está reunido com diferentes lideranças e mesmo assim com os olhos atentos ao que ocorre no mundo. Abre aspas. Nesta hora trágica, o meu pensamento está com o povo de Marrocos. Condolências àquelas que perderam os seus entes queridos. Que os feridos se recuperem o mais rápido possível. A Índia está pronta para oferecer toda a assistência possível neste momento difícil. Também aí o líder indiano colocando-se à disposição. Vladimir Putin, presidente russo, também prestou condolências à tragédia, hein? Eles que estão em guerra com os ucranianos, que ainda chamam de operação militar especial na Ucrânia. Vladimir Putin expressou seus sentimentos e disse Fecha aspas para a mensagem de Vladimir Putin. Obrigado.